Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, o Grêmio tá fora da Libertadores, fora da Libertadores. Perdeu muitos gols e foi completamente dominado pelo Del Valle nos dois jogos. Precisa mudar, algo precisa mudar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu pensei em vários adjetivos pra classificar essa eliminação do Grêmio prematura, ainda na pré-Libertadores, sem nem chegar à fase de grupos, um time tão cascudo, tão acostumados a disputar. Eu pensei em vários adjetivos pra classificar o Grêmio com essa eliminação prematura, ainda na pré-Libertadores, sem nem chegar à fase de grupos da Libertadores. E flertei com o vexame, o fiasco, a vergonha, mas eu acho que isso seria desmerecer o outro lado. Seria desmerecer o grande trabalho que faz o Independiente Del Valle, do Equador, já há algum tempo. Curiosamente, pelas mãos do Miguel Ángel Ramírez, que hoje é técnico do Internacional, dando seguimento aí pelo Renato Paiva e de um time que joga futebol. Diferentemente desse Grêmio que parece ter parado no tempo. E esse, pra mim, é o grande problema. O Grêmio precisa cair na realidade. O Grêmio precisa de um choque. O Grêmio precisa acordar. E é esse tipo de derrota que muitas vezes faz com que o dirigente, que é o responsável pra tomar as decisões, que o presidente Romildo Bolzã enxergue aquilo que tá acontecendo, porque, infelizmente, o técnico do Grêmio não vai perceber. A minha crítica ao Renato, que já se mostrou ser um bom treinador em vários momentos, mas não o vencendo desde, vai, segundo semestre de 2018, e isso é muita coisa, eu defendo a longevidade, defendo que o Renato se reinvente no Grêmio, mas isso não acontece sistematicamente. A cada eliminação, a cada derrota, ele vem com aquele discurso vazio, que só irrita o torcedor, e que é completamente adverso com o que a gente enxerga. Não, o Grêmio não joga mais o melhor futebol do Brasil há muito tempo. Não, o Grêmio não se reinventa, o Grêmio não... O Grêmio perdeu peças? Perdeu. Precisa contratar? Precisa. Mas, poxa vida, até quando o Grêmio vai ser, vai viver de campeonatos gaúchos, de grenais esporádicos, e quando chegar em decisões mais importantes, contra adversários muito mais superiores, enfrentar verdadeiro, aí sim, aí sim vexames, né? Como foi o 5x0 para o Flamengo, como foi a eliminação também, perdendo os dois jogos na Copa do Brasil, depois para o Santos, 4x1, completamente dominado. E assim vem sendo o Grêmio. Quando ele pega um adversário superior a ele, ele não só perde, ele simplesmente tomba. E não há nenhum senso de consciência dentro, com perdão da redundância, dentro do Grêmio. Do tipo, peraí, a gente precisa retroceder. A gente precisa repensar algumas coisas. Aí você encara um time como o Del Valle, que, como eu disse, põe a bola no chão, joga um futebol mais moderno, aqui na América do Sul, não de agora, faz aquela... suporta qualquer pressão alta que o Grêmio tentou fazer, os caras com tranquilidade saindo desde a defesa, fazendo transições rápidas, chegando na frente e resolvendo. envolveu completamente o Grêmio. Ah, o Grêmio teve... Mas o Grêmio jogou melhor, fez um bom primeiro tempo. Sim, o Grêmio realmente conseguiu neutralizar, em alguns momentos, o Del Valle, que jogou até mais, digamos, administrando o resultado, mas quando o Grêmio chegou lá na frente, não soube o que fazer. Não soube o que fazer. Fez um belíssimo gol com o Jean-Pierre, e depois perdeu gols com o Ferreira, com o Maicon, com o Diego Souza. gols que você não pode perder numa Libertadores. E aí parecia que o Grêmio, que precisava do resultado, que já tinha feito um segundo tempo terrível contra o Del Valle no primeiro jogo, em Assunção, no Paraguai, parecia que o Grêmio era o time, entre aspas, menor. Era o time aspirante do continente, buscando uma classificação para a fase de grupos, enquanto que o Del Valle parecia um tricampeão da América, um time experiente e cascudo, colocando a bola no chão, sabendo sofrer o jogo, e na hora decisiva matou. Foi isso que fez. Porque o Grêmio teve infantilidades do Cortes, cometendo uma falta desnecessária na entrada da área, já nos acréscimos do primeiro tempo, inexplicável isso, do Maicon sendo expulso, deixando o time na mão, de jogadores que não conseguem mais o Alisson. O Grêmio precisa repensar muitas coisas, muitas coisas. Desde a sua defesa, não é apenas em contratações, não adianta vir Rafael Borré, Rafael Carioca, grandes goleadores e tudo mais, se o Grêmio não mudar o seu modelo de jogo. Se o Grêmio não olhar para Palmeiras, para Flamengo, para São Paulo, para equipes aqui do continente, como o River Plate, o próprio Del Valle, pensar, opa, e eu não estou aqui fazendo terra arrasada, não. Eu estou falando isso há muito tempo. Mas o Grêmio se sustenta por conta dos resultados. Porque o Renato tem estrela, tem experiência, ele consegue driblar esses maus momentos, só ele consegue isso, pela capacidade que ele tem, pela idolatria, pelo discurso, pelo nome que ele tem no clube, pela relação que tem com o Romildo. Só o Renato conseguiria renovar um contrato entre um jogo e outro de uma decisão na Copa do Brasil, tendo perdido o primeiro em casa. Só o Renato conseguiria isso. Porque o segundo jogo era, o Grêmio perdendo ou não, tanto faz como tanto fez. E, de novo, eu não estou aqui pedindo a cabeça do Renato, sei que a galera está pedindo aí, mas eu acho que precisa, pelo menos, pensar no assunto. Será que esse é o caminho? Eu duvido que o Romildo vá fazer qualquer tipo de mudança. Renovou agora, né? Como eu disse, o resultado não faz diferença. Por que que faria agora? Ah, mas perdeu. Na pré-libertadores, para o Del Valle, não vai mudar. O que tem que mudar, então, já que o Renato não vai sair, é que o Renato entenda o que está acontecendo. Ele já se provou, ele já mostrou ser um bom técnico. Se o Renato for demitido do Grêmio hoje, amanhã tem 20 clubes querendo contratá-lo, dentro e fora do Brasil. Só que ele não pode ficar, simplesmente, deixando o tempo passar no Grêmio. Vivendo daqueles títulos que ele conquistou em 2016 e 2017, e a Recopa em 2018. Ele não pode ficar colocando no hall desses títulos a Recopa Gaúcha, ou a hegemonia no Rio Grande do Sul. Isso é muito pequeno, isso é muito pouco, como é pequeno o Grêmio agora ter que focar os seus esforços na Sul-Americana. Eu sei que grandes times passam por isso, o São Paulo mesmo na temporada passada, foi eliminado na pré, e disputou a Sul-Americana na sequência, acabou eliminado também, num regulamento diferente ainda, porque era jogo eliminatório. Agora tem fase de grupos. Agora tem fase de grupos. O Corinthians também não conseguiu a classificação, vai estar na Libertadores, é um grande clube, faz parte. Eu sei que os clubes oscilam e tudo mais, mas o que mais me assusta é ver o desempenho do Grêmio ser completamente terrível contra um adversário, teoricamente de menor expressão dentro do seu prestígio, mas que joga mais bola que o Grêmio. Joga melhor. Põe a bola no chão e resolve. Tem trabalho, tem treinamento, tem esse Christian Ortiz, mas aí eu tô falando de um aspecto mais individual. Tem o Favarelli também, que decidiu o primeiro jogo. Tem um aspecto coletivo desse Del Valle que encanta. E o Grêmio parece ter ficado em 2017. Que foi o último lampejo desse Grêmio que tocava a bola. E depois disso, mesmo que você tenha perdido peças, o Grêmio não se preocupou em buscar jogadores com essa característica e foi mantendo atletas daquele elenco que já não correspondiam mais. O Grêmio precisa aprender a jogar sem o Maicon. O Grêmio precisa entender de novo o seu meio campo. O Grêmio precisa ter profundidade. O Grêmio precisa pensar o jogo de uma forma mais atualizada. Ou vai correr o risco de acontecer o que aconteceu. O que aconteceu hoje foi um prenúncio de algo que a gente já sabia, que a gente já acompanhava há algum tempo. Ah, mas o Grêmio vai chegando em semifinais. De que forma? Chegou na final da Copa do Brasil e a campanha teve eliminações ao Cuiabá e ao Juventude, que hoje são equipes de Série A, mas estavam na Série B e são equipes mais frágeis que outros adversários enfrentaram. O Grêmio chega para encarar o Del Valle tendo passado pelo Aé Acúdio, o oleado e tudo mais, que não é parâmetro, não é. Isso tudo vai enganando, vai iludindo, vai parecendo que o Grêmio está sob controle. Não está. O Grêmio não está sob controle. O Grêmio está descontrolado. O Grêmio está sem comando. O Grêmio está no vamos que vamos, vamos ver o que acontece, a gente sempre chega, a gente ganha a Grenal, a gente... Beleza. A gente bota os garotos, vê o que acontece e não pode ser assim. Precisa de método, precisa de planejamento. Hoje o futebol, cada vez mais, se atualizou, se modernizou, ficou mais exigente e não dá mais para você ficar simplesmente escorado no seu prestígio, no seu status, como se a bola fosse entrar ao natural. Ela não entra ao natural. Você precisa de método para chegar no gol adversário. Então, senhoras e senhores, alguma coisa precisa mudar. O Renato não vai sair. Isso eu estou garantindo para vocês. A menos que, olha, alguma coisa de muito errada tenha acontecido na vida do Romildo nessas últimas horas para ele pensar quer saber, vou tomar uma decisão, uma atitude. Não, isso não vai acontecer. O Renato renovou até o fim da temporada, ele vai continuar e se der, vai continuar mais um ano. Não é isso que vai mudar. O que precisa mudar é a cabeça do Renato. O Renato precisa entender o que está acontecendo. Precisa pensar o jogo de uma forma diferente. E o Romildo também precisa cobrar o Renato. Precisa cobrar o Renato, o Alexandre Mendes, precisa entender que elenco o Grêmio tem para a disputa da temporada. porque senão esses fiascos vão se acumular e o Grêmio não vai conseguir chegar longe. A exigência vai ser sempre grande. Mas hoje você já vê outras equipes destoando, desgarrando, conquistando títulos e o Grêmio ficando para trás. E o Grêmio tinha potencial para ter uma, não digo uma hegemonia, mas uma sequência maior de conquistas. Mas isso não foi acontecendo. E é inevitável olhar para o lado. Você vê hoje o principal rival do Grêmio, o Internacional, que contratou um técnico justamente que veio do Del Valle, que está sendo cobrado inclusive por esse começo de trabalho, como faz parte, como todo mundo, como todo técnico é cobrado, mas o Inter está pelo menos olhando para frente e tem um elenco interessante. Não quer dizer que vai ganhar, não sei se vai ganhar, mas eu acho que esse espelho, esse reflexo precisa ser feito. Essa reflexão, essa consciência. Será que isso vai acontecer? Eu não sei. Ah, que coisa. Grêmio fora da Libertadores. Olha, pela primeira vez não disputará a fase de grupos. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, e eu volto na próxima. Tchau!